Olá, boa noite. Estamos no ar com o Brasil em pauta. O tema de hoje é saúde pública aqui no país. E para nos detalhar todo o trabalho que envolve esta área, conversamos com o ministro da saúde, de Marcelo Queiroga. Com o fim do período pandêmico da Covid-19, o mundo se depara com a varíola dos macacos. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde já iniciou tratamentos contra esse vírus. E a pergunta que fica é, o Sistema Único de Saúde, o SUS, está preparado para novas doenças endêmicas? Muito obrigado pela participação aqui no Brasil em pauta, ministro. Eu que agradeço a oportunidade. Sem dúvida, o nosso Sistema Único de Saúde está preparado para essas situações de emergência em saúde. Durante o período de emergência de saúde pública de importância nacional decorrente da Covid-19, o SUS foi fortalecido na sua capacidade de vigilância, na atenção primária e na atenção especializada à saúde. Você falou da varíola dos macacos. Varíola dos macacos e Covid são absolutamente distintas. Varíola dos macacos é uma doença antiga. Desde 1976, ela é endêmica na África. Já a Covid, uma doença nova. Os vírus são diferentes. É um vírus de DNA, o da varíola dos macacos. Na Covid-19, um vírus de RNA que sofreu muitas mutações. E em relação à questão de como o Ministério da Saúde está se preparando para o enfrentamento da varíola dos macacos, que é o que está mais sendo discutido nesse momento. Existe uma negociação por intermédio da Opras para a aquisição de 50 mil doses de vacina, é isso, ministro? É, a vacina é um dos pontos, mas não é o principal. O principal é reforçar a nossa rede de diagnósticos. Isso foi feito. Desde o primeiro rumor sobre a saída desse vírus da África para a Europa, o Ministério da Saúde começou a se estruturar. E, rapidamente, quatro laboratórios foram preparados para o diagnóstico. E nós já expandimos para oito laboratórios. Além dessas ações, uma articulação com estados e municípios, de uma campanha para informar a população sobre as formas de contágio dessa doença. Adicionalmente, a vacina, 50 mil doses dessa vacina, que não é específica para a varíola dos macacos, mas que tem demonstrado boa eficácia para grupos específicos. Não há recomendação, no momento, para vacinação em massa. E um medicamento antiviral, que é o tecovirimate, que deve ser utilizado em situações muito específicas. O uso é o uso compassivo, ou seja, é diante de situações onde não temos mais outras alternativas para esses pacientes. Vale dizer que essa doença tem baixa letalidade, ao contrário da Covid-19. Essas 50 mil doses devem chegar ainda no mês de setembro aqui no Brasil? Na segunda quinzena de setembro, essa é a expectativa. E a boa notícia é que nós podemos fracionar essas doses. Estudos já mostram que uma dose dessa pode ser fracionada em cinco doses. Então, nós podemos beneficiar um número maior de pessoas. A princípio, são aqueles que têm contato direto com o material contaminado, ou aqueles indivíduos de maior risco. Essa doença é muito prevalente em homens que fazem sexo com homens. Boa parte deles também tem HIV positivo. Mas qualquer pessoa, desde que tenha um contato pele a pele, mucosa a mucosa, pode adquirir a doença. Temos que deixar bem claro que não é para se estigmatizar pessoas, nem discriminar porque tenha uma doença ou outra. Nós temos, sim, que cuidar de todos. O esquema vacinal, no caso da varíola dos macacos, são três doses da vacina, é isso? São duas doses. Duas doses. São duas doses da vacina. Agora, a Fiocruz também submeteu à Anvisa dois kits de diagnósticos em relação à varíola dos macacos. E esses kits foram aprovados para uso emergencial e tópico nesse momento pela Anvisa. Eles estão sendo incorporados pelo Ministério da Saúde? Vão passar pela Conitec ainda? Como é que está essa questão? Não há necessidade destes testes passarem por avaliação da Conitec. E a Fiocruz, que faz parte do Ministério da Saúde, tem condições em tão pouco tempo de já produzir testes de diagnósticos, atesta o que eu falei, o fortalecimento da nossa capacidade de resposta às situações de emergência de saúde pública. Agora, também está sendo discutida a implantação de uma vacina, se eu não me engano, o FMG Fiocruz em relação à varíola dos macacos, é isso, ministro? Perfeito. É algo que está sendo trabalhado em pesquisas, já recebemos a Universidade Federal de Minas Gerais, o que nós chamamos de semente, que depois gera a produção do IFA e a Fundação Oswaldo Cruz, através de biomanguinhos, tem capacidade de fazer escala. Mas isso é se houver uma indicação de vacinação para um grupo maior de pessoas. No mundo inteiro, o surto, ele tem diminuído, a velocidade de progressão dos casos é menor, e nós estamos numa fase de platô com queda. Então, esperamos que esse surto seja controlado. Então, para as pessoas que nos assistem aqui, todas as iniciativas do Ministério da Saúde estão sendo tomadas, esse é um ponto que o senhor reforçou, e há uma diferença abissal entre a varíola dos macacos e a Covid-19, são coisas diferentes. Totalmente distintas. E a população sabe que pode confiar no seu sistema único de saúde, que está preparado não só para enfrentar a monkeypox, como nós enfrentamos e vencemos essa emergência de saúde pública decorrente da Covid-19, e uma avalanche de problemas, que são problemas prevalentes, como doenças cardiovasculares, responsáveis por 18 milhões de óbitos no mundo e aqui no Brasil, mais de 380 mil óbitos por todos os anos. Nós melhoramos a condição do atendimento pré-hospitalar do infarto, nós criamos programas para reforçar a política de atenção cardiovascular de alta complexidade, porque para nós, no Ministério da Saúde, nunca paramos. Estamos sempre atentos e alertas para atender a população brasileira. O senhor citou aqui, que de uma certa forma, talvez a gente possa interpretar desse jeito o que o senhor colocou, o enfrentamento à Covid-19 foi uma coisa que o sistema único de saúde nunca tinha feito antes, até pelo motivo da criação dele e porque a última epidemia tinha sido lá no começo do século XX, XVI, XVII e XVIII. Esse enfrentamento da Covid-19 foi uma experiência que deixou o SUS ainda mais resiliente, mais forte, para enfrentar novas endemias que possam ocorrer no decorrer do mundo, como a aparelho dos macacos? Com certeza. É uma época de grande aprendizado. Todos nós aprendemos. Lamentamos todas as vidas perdidas. Mas hoje há uma consciência em todos que o sistema de saúde é o principal instrumento de justiça social desse país. Então, ter sistemas de saúde, de acesso universal como é o nosso, que sejam fortes e resilientes, é absolutamente recomendável. Há outros países, como os Estados Unidos, que não têm um sistema de saúde, de acesso universal como o sistema único de saúde do Brasil. Outra questão também ligada a essa varanda dos macacos e essas endemias, se eu querer colocar para o senhor, é essa consertação entre os países via Organização Mundial da Saúde, via OPAS. Quando você tem uma pandemia, quando você tem uma emergência em saúde pública, essa consertação é fundamental para enfrentar os problemas, mesmo considerando as características de cada país, não é isso, ministro? Muito importante. O diálogo com os organismos multilaterais da saúde é fundamental. O Brasil é um país que tem essa tradição. Nós somos fundadores da Organização Pan-Americana de Saúde, que precede a própria Organização Mundial de Saúde. E durante a pandemia, ao contrário do que alguns querem dizer, que o Brasil é um páreo da saúde pública, nós fomos, sim, escolhidos por todos os países da América, incluindo aí Estados Unidos e Canadá, como representantes das Américas na discussão do novo tratado de pandemias que está sendo discutido no âmbito da Organização Mundial de Saúde. Nós temos uma colaboração muito forte aqui com os países aqui do Mercosul e também os outros países das Américas. Nós temos fronteiras muito amplas com esses países e precisamos aumentar a segurança nas fronteiras para evitar que doenças possam ser disseminadas de um país para outro. A política de vacinação, o Brasil tem uma das maiores políticas de vacinação do mundo, é um legado do nosso pioneiro Oswaldo Cruz. Desde 1975 foi instituído o Programa Nacional de Imunização. Nós erradicamos a polimielite em 1989, mas isso não é motivo para baixarmos a guarda. Caso de polimielite em Israel, nos Estados Unidos, serve de alerta para que consigamos, juntos com todos os estados e municípios, recuperar as coberturas vacinais que foram perdidas durante o período pandêmico. É por isso que o Ministério da Saúde, desde 7 de agosto, lançou uma campanha para trazer as crianças, que são 15 milhões de crianças abaixo de 5 anos, para a vacina da polimielite. E nós ampliamos a campanha, que é até 9 de setembro, ampliamos até o dia 30 de setembro. Então, como Ministro da Saúde, quero aqui aproveitar essa oportunidade para fazer um apelo aos pais para levarem seus filhos nas unidades básicas de saúde, na sala de vacinação, para receber a vacina da polio e atualizar a caderneta vacinal. O objetivo é erradicar o sarampo, que foi reintroduzido em 2019, e as vacinas estão disponíveis. São mais de 22 vacinas disponíveis gratuitamente para a população brasileira no nosso programa de imunizações. Ministro, a gente vai para um rápido intervalo, mas eu queria já deixar uma pergunta para o senhor, para o próximo bloco, né? O senhor voltar respondendo. Sobre a importância da atenção primária nesse trabalho que o Ministério da Saúde vem desenvolvendo aqui no Brasil. Mas o senhor responde quando a gente retomar aqui o nosso programa. Hoje eu converso com o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, aqui no Brasil em Pauta. Voltamos já já. Estamos de volta com o Brasil em Pauta. O entrevistado é o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Deixei aquela pergunta para o senhor em relação da importância da atenção primária. O senhor gosta de comentar sobre esse segmento. Então, queria que o senhor falasse um pouquinho da importância da atenção primária no enfrentamento da Covid-19 e para o próprio funcionamento do sistema ônico de saúde aqui no Brasil. Bom, eu sou um médico da atenção especializada. Eu sou especialista em cateterismo do coração. Mas as grandes transformações na saúde pública, sem dúvida, nós faremos na atenção primária à saúde. Presente em todos os municípios do Brasil. 48 mil equipes de unidades básicas de saúde, todos os estados, que realmente faz a diferença nas mudanças de indicadores de saúde pública. Através do programa Previne Brasil, nós trouxemos um novo modelo de remuneração para a atenção primária. É um modelo de captação ponderada. Não é só alocar o recurso. Nós queremos alocar o recurso, mas nós queremos que hajam metas a serem cumpridas. Como, por exemplo, o Conecte Suiz, cadastrar os brasileiros do Conecte Suiz para conhecer todos os brasileiros que procuram a atenção primária à saúde, controle da hipertensão arterial, do diabetes, o preenchimento da carteira de vacinação, combate ao tabagismo, estímulo à atividade física. Então, quem fizer o dever de casa recebe mais e isso é mais saúde para a população brasileira. Queria retomar alguns pontos do primeiro bloco que o senhor citou ali no finalzinho. Um deles é esse dia S de combate ao sarampo. A ideia é fazer uma busca ativa em relação à doença no país, uma mobilização. Como é que vai funcionar isso, ministro? Recentemente recebemos um comitê da Organização Pan-Americana de Saúde que veio fazer uma vistoria aqui do Brasil com vistas a considerar o Brasil livre do sarampo. O sarampo foi reintroduzido em 2019 e nós assumimos alguns compromissos. Entre outros, essa busca ativa, essa busca para vacinar a nossa população contra o sarampo e ao vacinar contra o sarampo, também atualizar a carteira de vacinação das nossas crianças. No dia 13, nós fizemos essa ação, que nós chamamos de dia S. Mas, na realidade, todos os dias são dia S, porque é uma meta, como eu falei, do programa Previndo Brasil, atualizar a nossa campanha de vacinação. Agora, o sarampo foi reintroduzido em 2019 por conta da fronteira ali com a Venezuela. O senhor falou dessa ação específica em relação às fronteiras e a gente tem o CIEVES nas fronteiras brasileiras. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância desses centros. Os Centros de Inteligência e Vigilância Estratégica e Saúde, CIEVES, são como se fossem os olhos do SUS. Eles estão ali para todo alerta que surge, toda ameaça que surge, terem respostas imediatas. Foram fortalecidos durante a pandemia. De 55, nós ampliamos para 164, principalmente nas áreas das fronteiras. O objetivo é a proteção mútua. Não é que os nossos países vizinhos sejam eles os únicos responsáveis por introduzir doenças aqui no Brasil. Pode acontecer o contrário do Brasil para os nossos vizinhos. Até porque o Brasil é muito mais conectado com o resto do mundo que os outros países, de uma certa forma. O Brasil é o grande irmão dessa fronteira e os países outros têm um nível de desenvolvimento social menor do que o nosso. E cabe a nós apoiarmos esses países, sobretudo porque essa é a filosofia do sistema de saúde. É a solidariedade e a equidade. Então, nós temos campanhas de vacinação nas fronteiras, justamente para criar essa proteção que beneficie os países que estão nessa região fronteiriça. Uma das metas também é atualizar a caderneta de vacinação dessas crianças que moram nessa região de fronteira? Com certeza. E temos feito isso. Eu mesmo já participei de diversos eventos conjuntos. Nós temos 33 cidades gêmeas. São cidades que você passa uma rua e está no outro país. Eu fui agora para Tabatinga, Letícia e Santa Rosa. Quer dizer, Brasil, Peru e Colômbia. Entra o Rio Amazonas. É uma beleza esse nosso país. Tivemos a oportunidade de fazer uma grande mobilização para a vacinação da população daquela região de triples fronteiras. Acontece o mesmo em Foz do Iguaçu, Paraguai, Argentina. E temos trabalhado em conjunto com os ministros da Saúde do Mercosul para ampliar essas coberturas vacinais e aprendermos juntos a melhor forma de enfrentar as emergências de saúde pública. Agora, o senhor falou aqui um pouquinho dessas diferentes ações e prioridades do Ministério da Saúde ali na gestão do senhor. Uma delas é essa questão da atenção primária, esse reforço que houve na atenção primária. Quais seriam as outras áreas que o senhor poderia descrever para a gente esse trabalho reforçado do Ministério da Saúde? Temos atuado fortemente na atenção especializada à saúde. Fora do período pandêmico da Covid-19, a doença que mais mata e que mais sempre matou é o infarto do miocárdio. 30% dos óbitos acontecem na fase pré-hospitalar. O mês de setembro é um mês de alerta em relação às doenças cardiovasculares. Então, nós fortalecemos o atendimento pré-hospitalar do infarto. No infarto, a artéria obstrui por um coágulo e o melhor tratamento é desobstruir rapidamente essa artéria. Isso pode ser feito de duas maneiras, ou através de cateterismo ou através de um medicamento chamado trombolítico. O cateterismo precisa de uma estrutura logística e operacional muito mais complexa. Já o trombolítico, nós podemos administrar nas ambulâncias do SAMU. Pois bem, nós criamos um programa que triplicamos os recursos para a aquisição dos trombolíticos, de 15 milhões para 45 milhões. Também priorizamos, dentro da tabela do SUS, os procedimentos de intervenção coronária percutânea, que nós chamamos de angioplastia primária, e a meta é reduzir em cerca de 15% a mortalidade por infarto no Brasil. temos um trabalho que associa a chamada saúde digital, realizado em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. Essa é apenas uma das ações, mas tem muitas outras. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também dessa atenção dispensada às mulheres gestantes, puérperas, a essa rede materno-infantil. A rede de atenção materno-infantil tem como objetivo melhorar a qualidade do atendimento às nossas gestantes e às nossas crianças. A principal causa de óbito das mães nas gestações de alto risco são sangramento, infecção, hemorragia, e nós precisamos capacitar as nossas maternidades para ter condição desse atendimento. Na realidade, o cuidado começa na atenção primária, no cuidado do pré-natal. O governo ampliou os investimentos na atenção materno-infantil. De cerca de 800 milhões, ampliamos agora em 2022, para 1,5 bi, através do programa que chamamos RAMI, Rede de Atenção Materno-Infantil. Mais cuidados para a mãe e para as nossas crianças, que são o futuro do nosso Brasil. Agora, o senhor comentou aqui uma questão que é bem interessante das fronteiras, mas dá para a gente ampliar um pouco. O Brasil é um país continental, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. As regiões são muito diferentes, norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. E para enfrentar essa complexidade toda, existe o programa Médicos pelo Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente desse programa. O Brasil tem muitas áreas remotas, áreas indígenas, e que nós temos que levar as equipes de saúde da família, nas quais se incluem os médicos. O programa Médicos pelo Brasil, ele substitui o programa anterior e ele buscou aprimorar aquele programa anterior, trazendo situações para estimular o médico a se fixar nas regiões remotas. E uma das formas é criar uma carreira para o médico dentro do sistema de saúde, com vínculo. Então, o programa Médicos pelo Brasil tem um vínculo para o médico, um vínculo de carteira assinada, CLT. Então, o objetivo é que em quatro anos, todos os médicos que vieram pelo programa anterior sejam substituídos por um médico integrante do programa Médico pelo Brasil, que é selecionado por uma agência independente chamada DAPS, Agência de Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde. Esses médicos, eles têm que fazer uma formação em saúde da família, isso durante dois anos, e após eles completarem essa formação, eles vão receber o vínculo empregatício com a DAPS. E com isso, eles podem ter uma carreira dentro do sistema de saúde, com progressão, inclusive com o valor do salário aumentado. E quanto mais o médico se situa em áreas remotas, mais o salário dele pode aumentar. Temos que cuidar dos nossos recursos humanos, não só dos médicos, mas também dos profissionais de enfermagem que estão na atenção primária, nos agentes comunitários de saúde, já foi reconhecido os agentes comunitários de saúde. Até o final do ano, cerca de 2,2 bilhões de reais a mais para valorizar o ganho dos agentes comunitários de saúde, que são os olhos e os ouvidos do SUS na casa de cada um dos brasileiros. Temos a questão da enfermagem, que é fundamental, e associar-se a estratégias de informação e comunicação, que nós chamamos de saúde digital ou telesaúde, para que na atenção primária nós tenhamos mais eficiência. Nós temos que resolver 80% dos casos na atenção primária à saúde, evitando deslocamentos desnecessários para a atenção especializada e aprimorando o atendimento no sistema único de saúde do nosso Brasil. Nesse mês de setembro, nós vivemos o setembro amarelo, que é esse mês aí que chama atenção em relação aos suicídios no mundo e no Brasil, e também a questão da prevenção. Como é que o sistema único de saúde e o governo brasileiro, o Brasil, enfrenta essa questão do suicídio, ministro? Essa questão da saúde mental, ela se acentuou agora no período pós-pandêmico, né? E é algo que nós podemos, sem dúvida, evitar. Mais uma vez, começa o atendimento na atenção primária à saúde, que é a porta de entrada do sistema único de saúde. Mas também temos os CAPS, os CAPS, eles são qualificados de nível 1 a nível 4. Quando é necessária internação, essa internação, ela pode acontecer na própria rede, nos hospitais gerais, em situações especiais, em leitos especializados de psiquiatria. O SAMU também está qualificado para atender em determinadas situações. Muitos desses problemas são problemas de fundo social, né? E nós precisamos de políticas sistêmicas, não só políticas de saúde. Eu tenho conversado bastante com a nossa querida ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a ministra Cristiane Brito, são agendas comuns com o Ministério da Cidadania, o ministro Ronaldo Bento, né? O governo tem que trabalhar em conjunto para resolver esse tipo de situação. O Ministério da Justiça também, a droga. Justiça e Segurança. A droga está envolvida em boa parte dessas questões relacionadas à saúde mental, sobretudo o crack, né? Então, temos que resolver os problemas sociais do Brasil para avançarmos em políticas públicas efetivas para cumprir o preceito da nossa Constituição Federal, né? Que é o compromisso com a dignidade da pessoa humana. Ministro, muito obrigado pela participação aqui no Brasil em Pauta. Tratamos de vários assuntos e creio que deixamos aí explicações para quem nos assiste. Com certeza. Estou aqui à disposição para retornar ao seu programa e trazer mais esclarecimentos para a população brasileira. Muito obrigado, ministro. O Brasil em Pauta recebeu nesta edição o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em Pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto